Então, vindo aqui ao Cirulo, meu pai conheceu em 70, eu o conheci pessoalmente no início de 80, depois estive com ele em alguns ambientes algumas vezes. Todas as vezes que nos Estados Unidos fui convidado para pregar, dividindo algum púlpito com ele, eu não aceitei, jamais, e houve muitas ocasiões. Até que o Custódio Rangel, da Donep, começou a trazê-lo aqui para o Brasil no início da década de 90, embora ele já estivesse vindo aqui desde 85, mais ou menos. O pessoal dele que trabalhava com ele aqui sabia que eu tinha aquele programa chamado Vindissat, que colocava as antenas parabólicas nos templos, e a gente tinha aquelas aulas todas as segundas-feiras, que durou anos. Aí eles foram lá na Vindissat dizer que o Cirulo estava vindo e que ele queria usar a mesma tecnologia de satélites. Aí propuseram que eu cedesse a ele as centenas de antenas que a gente tinha naquele tempo, as antenas de 3 metros enormes, que estavam nos templos de centenas de igrejas sérias, naquele tempo ainda existia isso no Brasil, e havia no mínimo 20, 30, 40, 50 mil alunos simultâneos toda segunda-feira estudando a palavra com apostilha. Eles queriam aquilo tudo que eu emprestasse para o Cirulo fazer. Eu falei assim, me desculpe, não é mesquinharia, eu não sou mesquinho. Se fosse alguém pregando o Evangelho, eu não só emprestava, eu dava tudo que pudesse e me estimulava, mas o Cirulo deixou de pregar o Evangelho faz tempo. Então, sinceramente, você está me pedindo uma coisa equivalente a... Deixa o Turcão, o bicheiro do Rio, usar o seu sistema de comunicação para rodar o bicho? É mais ou menos a mesma coisa. O meu coração repudia do mesmo modo, talvez até mais, porque o Turcão só está fazendo o jogo do bicho, o outro cara está fazendo do Evangelho... É, e o outro está fazendo do Evangelho um zoológico de víboras e coisas assim. Então eu disse não. Aí eles puseram umas antenas por aí, fizeram essas coisas, E aí passa mais um tempo, final da década de 80, o meu amigo Lácio Pontes, que eu espero que esteja nos vendo aqui agora, ele está na Califórnia, e a esposa dele, queridíssima Bárbara, ambos são diretores, produtores de televisão, sabem tudo. Vão de cameraman na produção dos shows mais sofisticados, eles já vinham fazendo shows industriais de apresentação de produto, com tanta técnica na América, que se tornaram dos melhores. Eu já os vejo usando holograma em shows de tecnologia há anos, eles são caras da pesada. Aí eles estavam de férias no Brasil, porque ele é brasileiro, era americano. E alguém sabendo que eles são tão bons, que estavam aí, os contrataram para fazer direção de um desses cultos, cruzadas, campanhas do Cerulo aqui, final da década de 80. Aí eles foram. Sabiam assim do Cerulo, mas não tanto. E ela, inclusive, filha do vice-presidente da organização Berigrã. E todo mundo evangélico com o qual eles tinham trabalhado na América, era o mundo considerado sério. O pessoal do lado do Belém. E aí foram. Quando chegaram lá, foi chocante, porque eles chegaram cedo para preparar a iluminação, o ambiente, posicionar as câmeras, ajuste, cor, temperatura de cor, tudo aquilo que precisa, horas antes para as câmeras estarem alinhadas, luz bem feita, som passado, tudo certo. De repente, uma hora antes de começar o evento, começam a chegar dezenas de cadeiras de rodas, novinhas, empurradas por um pessoal. E o diretor da cruzada dizia, essa fica ali, aquela ali, bota um X no chão, bota ali em cima, tal. Ajusta a luz, o canhão. Ajustaram tudo. Aí depois chegou aquela horda de paralíticos andando. Eram os caras que tinham sido contratados para serem curados na hora do show. Aí ficaram lá. Podiam ficar sentadinhos, dando uma de paralítico. Aí abriram o portão para o povo. Coitado, otário, crédulo, cheio de esperança e carência, entrar para ser curado. E o Lácio olhou para aquilo e falou, escuta, mas o que está acontecendo? Ele disse que se negou a crer. Que o ardil era daquele tipo de diabolicidade que ele estava vendo. Ele falou, não é possível. O que é que é? Não, não. Se preocupa com isso, não. Isso é outra coisa. E todo mundo que ele perguntava, não, 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 nada. Não, só corta na hora que a gente disser que você tem que cortar. Eu vou ficar aqui do lado dizendo, agora é aquele. Agora é aquele e você vai cortando. Aí começa. Aquele espetáculo e o senhor estar aqui é dia de cura. Aquela coisa toda que o Cris Angel faz dez vezes melhor, que o David Copperfield dá banho, que qualquer mágico, qualquer hipnotizador, qualquer pessoa com técnica de sugestão de público dá banho neles. Porque até nisso eles são ruins. Fé de mar não cheira bem. Steve Martin ainda foi mais sóbrio. Ainda teve uma conversão na canalícia e ele ainda se converteu. Mas esse povo é inconversível. O Steve Martin ficou meio que chocado quando ele viu um milagre que realmente aconteceu. E aceitou. Aceitou e disse que deixou mudar de caminho. E esse cara nem vendo isso se converte. Eles não creem de fato em milagre espontâneo. Eles não creem mais em ação de Deus. Eles creem em sugestão humana, em provocação de histeria, em estado de excitamento esperançoso. Produzido pelo quê? Pelas curas falsas. Então aí o cara começa a ter revelação daqui o cerulo. O senhor está me mostrando que tem um homem sentado naquele canto ali, já está todo mapeado para ele. Levanta em nome de Jesus. Aí o cara bonzinho, fica em pé, aleluia, aleluia. Então o povo delira. Aí ele começa a apontar todas as curas, dizendo que é o Espírito Santo que está revelando onde as pessoas estão. Aí todos os bons ficam em pé e curados. Aí começa a hora dos doentes. Você agora, se tiver fé, ficará curado. Quem estiver doente apenas de histeria, porque paralisia é uma coisa que no século pacassado decorria quase sempre, se não fosse paralisia infantil, decorria quase sempre de histeria. Um dos sintomas de histeria que se encrua é gerar alguma paralisia, especialmente em mulheres, paralisia nas pernas. Muitas mulheres, até a década de 60, ficavam tão histéricas de serem traídas pelo marido, de engolir aquelas amantes, naquele tempo era normal, modo e obrigação, de não serem mais procuradas sexualmente, serem desprezadas. E o estado de histeria que se instalava era tão grande, se somatizava nas paralisia nas pernas. Então quando um caso é esse, o excitamento da sugestão cura o paralítico. Aí ele não levanta em pé na hora assim, legal, mas ele vai fazendo aquilo que a gente vê ali no R.R. Soares, naquele negócio. Jesus nunca curou. Os paralíticos que Jesus curava, tomavam leite, andavam e saltavam. Como o bezerro no templo, não era aquela coisa assim, ó. Aquilo ali é a cura de sugestão. Daqui a dez dias, uma semana, se a pessoa tiver uma tristeza, uma decepção, um choque, volta tudo de novo. Então, quando começou a hora dos doentes verdadeiros, o Lácio disse que aí foi o espetáculo mais demoníaco que ele já viu na vida dele. Era pré-medieval. Era aquelas velhinhas, tentando se levantar na cadeira em nome de Jesus e rebolando pela arquibancada. Foi um negócio tão horroroso que a mulher dele... De ser um show desse na Assembleia de Deus, de um suposto missionário, vindo de Goiânia, eu lembrei aqui do... Então, olha só, ele tinha uma senhora, de 60, 60 anos, na cadeira de ódio. E meu pai era pastor nessa época, lá na Assembleia de Deus. E eu, pequeno menino, estava lá e acompanhando aquilo, e fiquei um pouco chocado de ver ele forçar a mulher a se levantar. Então, ele falava, a senhora vai ter que ser curada agora, em nome de Jesus, e fazer aquele espetáculo todo. E aí, ele pegou a mão pela mão da mulher, e a senhora a fez levantar, e a fez caminhar, ele segurando ela. E o final da história é que ela voltou para a cadeira, porque ela não conseguiu. E ele considerou que tinha havido uma cura, mas que ela deveria continuar acreditando para que o milagre se concretizasse. Se realmente eu não conseguia assimilar aquilo muito claro, entender... Uma coisa interessante é que esses milagres que às vezes eu vejo na televisão, eles não...